Eu não me vejo mais sem teu amor É com você que eu quero ficar Deixa quem quer dizer que acabou Você fez o meu mundo girar E é por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Mais uma vez, é por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Os teus pais já não me aceitem sua casa Já que eu não posso te ler Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me traçar no rolê Você não me...